Olá, estamos de volta. Depois de uma longa pausa, pausa forçada por absoluta falta do que falar, há poucos dias a WSL anunciou o calendário do surf mundial para 2021. Todos nós já sabíamos que 2021 começaria esse ano em Pipeline, dezembro de 2020. A WSL soltou todo o calendário e no calendário tem duas novas etapas, a etapa de Sunset e a etapa de Stemelene. Inclusive essas etapas de algum momento lá atrás já fizeram parte do tour. Mas não só isso, a WSL anunciou também o WSL Finals. O WSL Finals vai ser o dia que vai decidir todo o ano competitivo dos atletas profissionais. E acreditem, senhoras e senhores, o WSL Finals vai acontecer naqueles três pezinhos mamão com açúcar de tréstor. Não vamos nos aprofundar nisso agora. O mais importante é celebrar essa volta do tour. E a Virgin Surfers, de uma maneira bem promocional, vai fazer uma camisa por etapa. É, uma camisa comemorativa para cada etapa do tour. Aliás, vamos botar essa camisa no ar aí, Alex, por favor. Se você quiser adquirir uma camisa da Virgin Surfers, você vai entrar no site da Virgin Surfers. Você pode passar e vai ter aqui embaixo, ou você pode clicar aqui no loja que vai abrir direto lá. Abrindo em loja, você pode clicar aqui para comprar, que você vai ver em detalhes como são as camisas da Virgin Surfers. Você pode chegar aqui e dar um zoom para ver como vai ficar as camisas. E com cada camisa dessa aí, com cada etapa, a gente vai fazer uma camisa dessa aí. Se você gostar, fique à vontade. É material de qualidade. Bom, a gente fez aqui um programa especial para falar, para comemorar a volta do circuito mundial, não é, Gaspar? Exatamente. Um colégio eleitoral bem democrático, eu e Gaspar, Gaspar e eu, nós elegemos as três maiores apresentações da última década. Essas apresentações foram John John Flores e Margaret River, Felipe Toledo em J-Bay e Gabriel Medina em Pipeline. A gente vai ver agora o primeiro VT, que é o VT de John John Flores e Margaret River. Solta aí, Alex. Está aí na tela da Virgin Surf da CNT para vocês. Aí, John John Flores e Jacob Wilcox. Jacob Wilcox é local nesse pico aí, Gaspar. Ele fez essa melhor onda dele, foi essa aí, 8.17. Vale dizer que John John fez um 8.50, descartou um 8.50. Primeira sessão, bateu de backside lá em cima no leap. Vem para a transmissão de backside o Jacob, mira o leap, bate de backside e complementa a manobra. Complementa a manobra, agora você vai ver John John entrando num tubo animal. Bem clean, limpo o John John. Vem para rasgar, o kickback complementando. Vem agora para a transição, buscando ali a nova formatação da parede. Você vê como ele dá um time ali, ele tem a leitura certa dessa onda, né irmão? Exatamente, muito forte o John John dentro d'água. Aí bateria de três com Michel Borez e com o Necov. Bota o Antônio lá no John John, alongado, vai lá em cima, forte para mandar a primeira. Tecnicamente perfeito, arrojado demais o John John na sequência, uma rasgada mais curta. Buscando a transição para mandar mais uma, Chagas. E olha como ele entra, primeiro com o bico, depois com a borda para só então botar o fundo da prancha na onda. Ele entra tão forte que parece que ele cria um backwash no leap ali. Exatamente. E essa aí é a característica de John John, mas as pessoas não percebem porque John John tem um surf muito fluido e muito rápido. As pessoas não percebem o quão grandes são as manobras dele. Olha o Konekov. Olha o Konekov, que é um excelente competidor, pega onda espumada, mas outro estilo de surf dentro d'água. Rasgada curta, buscando a transição Kone. E agora buscando ali a última manobra para bater ali de front. É, você vê que é um outro approach, né? Que John John está bem mais solto. Totalmente. Olha isso aí, Gasparin. A grid forte jogou na água para o muro do John John Flores. 9.73, Chagas. Exatamente. Fazendo onda branca, onda difícil, com o leap grosso. E ele vai lá para o leap, no segundo andar, bate e volta. Olha como ele entra nessa primeira manobra, cara. No ângulo de 180 graus, rabetando, soltando a rabeta, corrigindo o movimento para concluir uma onda que rendeu para ele 9 pontos, alguma coisa, 9 alto. Espetacular dentro d'água. Olha o Michel Buret. Michel Buret. Você vê que o approach dos caras é outro, né, cara? Totalmente diferente. Mandou a primeira manobra de frontside, vem para a segunda sessão para rasgar. É um grande competidor. Como o Marcos definiu, é outro estilo de surf dentro d'água. Exatamente. John John teve anos luz na frente de todo mundo aí. Totalmente. Já para encaixar e sair no tubo, o John Flores, bicampeão mundial de surf profissional. Vem para mandar um layback na sequência, catchback complementando. Sempre tecnicamente forte lá fora, viu, Chagas? Sempre forte, sempre fazendo o melhor aproveitamento da onda. E você vê essa onda aí, Gasperi, olha esse tubo. É uma onda grande que dá um tubo espremido. E ele se mantém sempre ali na linha alta para sair limpo do tubo e concluir. Olha como ele entra nessa rasgada aí. Ele empurra, borda, entra com bunda, entra com tudo. Olha lá, cara. Olha novamente. Com mão na água. E John John é um cara que faz tudo isso em muito alta velocidade. E as pessoas não percebem. Ele vai bater de uma maneira... Ele vira completamente. Ele olha para a onda de frente. Exato. E as pessoas não percebem isso. Essa aí, para mim, foi a melhor apresentação dele. Olha o frontside. Vai lá em cima, manda o primeiro layback forte, rasgando, jogando lá para o planeta, a terra todo. Na sequência, uma rasgada mais curta dele. Progrid, outra rasgada, catchback na parte branca. E aí ele vai concluir a onda, sempre entrando na junção, rabetando. Olha lá. Sempre rabetando, invertendo direção. E aí arriscando sempre, cara. Olha essa manobra. Ele entra, ele bota meio braço para dentro d'água para tentar segurar a velocidade, conseguir se manter no pocket da onda, para concluir a onda e tirar sempre essas notas altas. E as pessoas não entendem o porquê de hoje não ter tanta nota alta. Mas aí vai ficar claro. Olha esse movimento aí. Ele já entra com o braço. Lá na outra foi com o braço direito, agora com o braço esquerdo. E ele coloca todo o braço dentro d'água. Nessa manobra aí, ele bota até o ombro. Concorda comigo o estilo mais bonito do surf mundial? Eu acho indiscutível. Eu também. O estilo mais bonito do surf mundial. Olha lá. Olha o Mancha, sensacional. Olha como ele coloca até o ombro dentro d'água. Você tem a impressão que ele ainda quer rabetar um pouco mais nessa manobra aí, mas ele vê que não dá e corrige. John John é fora de sério, cara. Olha o Jack Tristone, a parte manobrável da onda, bem mais lento do que o John John. Bem mais lento, com um approach mais nervoso, né? Parece que está, olha como ele ataca o lip de uma maneira sem expressão. E por isso que o John John é sempre muito forte, sempre muitas notas altas. Olha o Colourri. Está vendo o Colourri que você sempre acha que ele é juvenil. É, eu acho que o Colourri, assim, embora manobre bem, embora seja progressivo e tal, contra Gabriel Medina e contra o John John Florence, fica claro, fica evidente a diferença no power do surf que tem esses dois caras para o Colourri Andina. Concordo com você. Então, assim, eu acho que o Colourri, ele precisa evoluir muito para chegar no nível desse cara aí. Que bota, Antônio, na grade forte com o layback lá em cima de frontside e na sequência ali com o novo layback. Bem na sequência para uma rasgada mais curta. Está o John Florence, bicampeão mundial, que vai tentar o tricampeonato com toda a certeza. Ah, não tem dúvida. Esse ano ele vem completamente curado, né? Totalmente curado de sua lesão. Olha lá, novamente o replay da primeira manobra. Ele entra forte, tenta empurrar o pé de trás, mas também consegue pouco. Aí ele já varia o movimento, ele já consegue empurrar mais o pé de trás, já traz o joelho para o ombro e já faz uma manobra que, à primeira vista, é uma manobra similar à outra. A primeira. Mas são manobras com variação de movimento muito grande. Só que a velocidade de John Jones e a fluidez de John Jones não deixa com que as pessoas percebam isso. Bem, para mim, essa foi a maior apresentação que já houve em Margaret River. John Jones teve anos luz à frente de todos os outros competidores nesse campeonato aí. Vale dizer ainda mais, John Jones esteve sempre pontuando na casa de 19 pontos. Sempre. A exceção foi a bateria do round 1, a primeira bateria. Todas as outras, John Jones estava sempre aos 19 pontos. E, para finalizar, John Jones deu nesse campeonato aí um exemplo de variação da mesma manobra. Porque eu ouvi muito aqui no Brasil que, pô, John Jones abusou do layback, abusava de borda, mas sempre com muita variação. E como John Jones é muito fluido e muito veloz, as pessoas não percebem. E tem uma leitura de onda específica. Tem uma leitura fantástica. Quando você compara um com o outro, dá para você ver a diferença de John Jones para o resto. E, por causa disso, nós elegemos a etapa de Margaret River como uma das maiores apresentações da década. E essa apresentação foi de John Jones Flores. Exatamente. Agora a gente vai para o segundo VT, que é um VT que tem brasileiro. Tá aí. Nós vimos o show de John Jones e Margaret River. E agora nós vamos ver o show de Felipe Toledo em J-Bay. Felipe Toledo, que segundo o nosso colégio eleitoral, fez a segunda melhor apresentação da década. Solta aí, Alex, do VT, de Felipe Toledo. Tá aí na tela da Vision Surf da CNT para você o show de Felipe Toledo dentro d'água. Tá aí Felipe, que começou com o Canoa e Garaste e já fez a maior pontuação de toda a etapa. Rasgada forte lá em cima, projetando o segundo movimento. Bota Antônio na grid contra a rasgada na sequência. Atleta tecnicamente perfeito. Felipe, que belo. Bota o batido de frio na parte branca. É, Felipe foi inspirador nessa etapa aí, Gasper. Ele foi imponente. Eu diria que ele formatou a mente no intuito de esquecer tudo que já havia sido feito em J-Bay para fazer esse surf aí, cara. Essa linha com progressividade, com tubo, com borda, com base leap. E ele tava anos luz na frente de todo mundo. Tá aí o Cano e Garaste, seu adversário. Tá aí o Cano, o japonês naturalizado americano. Tentando atrasar para encaixar ali um tubo, colocando a mão na parede. O Cano e Garaste, que evoluiu muito nos últimos tempos, viu, Chaga? Evoluiu muito, mas você vê que Felipe tava tão encaixado, tão encaixado, tão encaixado nessa etapa aí, que Canoa, ele mesmo fazendo a onda com o Double Battle e tal, ele não consegue uma pontuação muito alta, sabe? A pontuação aí foi uns 7 pontos, alguma coisa. E Felipe foi por 10, que foi essa onda aí. Já atrasando no tubaço, Felipe Toledo. Que técnica espetacular, permanecendo por muito tempo lá dentro, Chaga. E ele não satisfeito, vai pra outro Double Battle, vai pra outro tubo fazendo Double Battle. E Felipe, cara, ele tava simplesmente avassalador. Ele destruiu o Cano e Garaste. E metaforicamente falando, se fossem depois tentar... Ele atropelou. Se fossem tentar reconhecer o corpo, não daria. Não daria. Totalmente esfacelado. Aí pra mim, Gaspari, essa foi a melhor onda já surfada em JB. Olha o primeiro aéreo fenomenal. E na sequência vai projetar outro já, já. Vem pro Botanternia pra mandar mais um aéreo espetacular ao Toledo. É isso aí. Ele manda dois aéreos no início da onda e ainda completa a onda com mais 5 ou 6 manobras. Ele faz uma variação de manobra muito grande. Ele dá rasgadas, skatebacks, ele faz batidas com fulg de prancha. Linkando uma na outra, mano. Linkando uma na outra, rabetando, como você pode ver aí, invertendo a direção e fazendo flota. Felipe fez tudo com essa onda que podia ser feita. Ele uniu a progressividade ao surf de borda e à base leap. Eu volto a dizer, pra mim, essa foi a melhor onda surfada em JB. Em toda a história das competições em JB. E essa onda só valeu 10 porque não se pode dar 20 pontos numa onda. Exatamente. O segundo aéreo também é tão perfeito quanto o primeiro. Exatamente. Olha lá contra George Smith. Tem forte acelerando o Felipe. Analisando a face da onda pra rasgar de saída. Vem projetando o segundo movimento, o Botanternia vai lá em cima pra rasgar de novo. Então, Felipe Toledo, que conhece realmente muito bem essa onda, outra rasgada na sequência. E ele sempre variando também nos movimentos. Assim como o John John tava lá em Margaret River, ele tá variando aí. Ele tá fazendo uma leitura de onda perfeita. Ele vai buscar o tubo aí. Nego diz que o Felipe não sabe tubar. Olha quantas vezes ele já entubou no JB. Felipe é tube high, denato. Ele precisa melhorar só naquele tubo que o drop é oco. Mas olha aí novamente. Ele acelera e sai limpo. Cara, ele foi simplesmente fenomenal. Nenhum outro surfista esteve ao nível de Felipe Toledo. E olha George Smith, cara. Local nessa onda. Olha a diferença. O Felipe tá... Parece que o Felipe tá numa... Outra dimensão. Numa outra dimensão, cara. Ele parece aí torcendo, alcançando a perfeição em sua maquilária a 300 por hora nas ruas de Mônaco. Os outros caras parecem minha amada mãe dirigindo o seu carrinho popular na paralela aqui em Salvador, a Avenida de Alta Velocidade sem conseguir chegar a 40 quilômetros. Essa é a definição. Porque olha a diferença de velocidade. De tudo dentro da água. E olha que o George é um excelente competidor. Um estilo lindo dentro da água. Vem pra mandar um Lebeck no final. Sul-africano, cara. Sul-africano conhece essa onda como poucos. Aliás, é um cara que faz belíssimas apresentações. Com certeza. E você vê a diferença dele pra Felipe Toledo. Aí foi a final. Vem ele pra final pra rasgar lá em cima. Arrasgada curta, mas vem projetando a segunda manobra. Faz o carve. Rasga no meio da parede. Cutback complementando. Vem buscando a extensão da onda pra sequência. Belo bota lá em cima. Rasga forte, Chaga. Essa apresentação aí, Gasper, na final, eu diria até que foi a apresentação mais comedida de Felipe. Mesmo assim, ele ainda venceu. Ele já entrou. Ele tava tão seguro, cara. Olha como ele despenca lá de cima daquele foto. Falou que é animal que ele deu. Ele tava tão seguro que ele fez um surf mais comedido, sabendo que tinha que buscar notas. Exato. E empurrando sempre mais o pé. O Frederico Moraes, que nessa ocasião aí era um Hulk, ele tava estreando, ele fez essa final aí. Ele surfou como se não houvesse amanhã nessa bateria aí. Frederico, ele fez a melhor nota da bateria, que foi essa nota aí. Mas Felipe tava mais regular. Tava no dia dele, cara. Exatamente. Felipe tava anos luz à frente do mundo. Embora essa tivesse sido a bateria mais comedida dele, ainda assim, ele surfou muito melhor do que Kikas. Tá aí o raçudo Kikas dentro da água. Esse cara é aquele cara que você não pode dar mole, né? Em momento algum. Se der mole, ele vai lá e leva a bateria. Bela pancada lá em cima, hein, Marco? Bela pancada, cara. Se ele tiver três, quatro pezinhos de onda, ele vai fazer sempre uma boa apresentação. Olha lá, rasgada. Vem pra transição. Kikas. Tá o Frederico Moraes. Encaixar um tubo ali no final pra sair bem rápido dele. Olha lá. Felipe entubando. Já de saída é um tubo curto. Rasgada mais curta. A catbeck curta vai bater na parte branca. 8,83. 8,83. A outra onda foi um 8 alto. E assim ele sagrou-se campeão em J-Bain 2017. Tá escrevendo uma nova história, hein, Marco? Tá escrevendo uma nova história. Eu acho que ele... Ele buscou formatar mesmo a mente dele. De tudo que ele já havia visto aí nesse pico. Pra ele fazer uma nova abordagem. Olha lá, Gasper. Ainda vem pro final. Arrangada curta agora pra tentar encaixar ali mais um movimento. Então, o grande campeão do J-Bain batendo na parte branca de frontside. É, cara. Eu penso o seguinte. Que essa apresentação de Felipe Toledo aí em J-Bain foi uma apresentação que a gente não viu outra igual. No meu ponto de vista. Foi a maior apresentação que já houve em J-Bain. Felipe fez baselip. Felipe fez muita borda que J-Bain pede. Exato. Felipe fez turbo. E Felipe fez progressividade. Felipe entrou no nível de progressividade que a gente não havia visto ainda ali. Aqueles dois alley-oopers dele numa onda só. Aquilo ali foi estratosférico. E depois daquilo ali, ele ainda completou com seis manobras. Então, ele tava sempre muito além dos seus adversários. Ele pegou George Smith, como nós vimos no VT. George Smith, que é local. Localíssimo. George Smith tava um cara lento. Felipe tava voando na metade. Verdade. Parecia que tava em slow motion. Parecia que tava em slow motion. Ele fez duas baterias acima de 19 pontos. Ele fez as melhores apresentações de J-Bain. E vale a pena dizer o seguinte. Ele... Eu vou falar isso novamente. Eu acho que ele formatou a mente dele. No intuito de esquecer tudo. Porque Felipe surfou de uma maneira em J-Bain que ninguém jamais havia surfado. Dentro do critério, né, Marco? Speed, power and flow, velocidade, força e fluidez arrebentando dentro da... E ele levou um fundamento pro surf que geralmente não é explorado de J-Bain, que é a progressividade. Exatamente. Então, o Felipe esteve anos luz. Por isso, o nosso colégio eleitoral elegeu essa como a segunda melhor apresentação do dia. Não a segunda melhor apresentação entre eles, mas a segunda melhor apresentação no VT. A gente vai pro intervalinho e já já a gente volta. Estamos de volta. No bloco anterior, vimos duas das três maiores apresentações da década. Agora nós vamos ver o campeonato que deu o segundo título mundial pro Gabriel Medina na tela da Vision Surf. Tá aí, Marco, o grande Gabriel. É, Gabriel, que desde o começo ele foi e apresentou o melhor surf. Mas essa bateria foi a melhor bateria da competição. Olha lá, Conecoff. Conecoff, forte. Tá atrasando o tubaço cana. Talentosíssimo esse rapaz, viu, Marco? Talentosíssimo e aguerrido. Você viu que Gabriel remou ali, ele tava por dentro e ele não saiu. Exatamente. Ele não puxou o bico. Ele falou, se ele quiser, ele vai interferir. Ele foi lá e fez seis pontos, alguma coisa, que foi uma nota que entrou no seu somatório. Aí ele pra segunda nota. Encaixou um tubo 7.43, belo, tubo, duas seções. Você observa, Gaspar, que nesse momento o Gabriel Medina estava em combinação. Exato. Ele fez sete, alguma coisa aí, seis e seis, alguma coisa na outra onda, que deu a ele 14 pontos de vantagem. Aí ele relaxou. Quando ele relaxou, o Gabriel, em cinco minutos, fez isso aí, virou a bateria. 9.43, que atraso fenomenal nesse tubaço, hein, Chagas? Exatamente. Ele vai pra um aéreo aí, poucos surfistas assumiriam esse risco, sairiam do tubo e sairiam da onda. Olha como ele faz o boto, ele bota os dois braços pra segurar a velocidade e aí ele vai agredir lá a junção com aéreo. E vibrou demais na volta. Vibrou demais. E aí, cara, a melhor onda que eu já vi ser surfada para o backdoor. Isso aí foi um 10 unânime. A gente tem que lembrar que Tom Carroll, Mark Aquilupo e muitos outros caras que são goofs, já foram... O próprio Derek Hu, que já foram pipe masters, que nunca tiraram 10 pro backdoor. Gabriel, em uma curta carreira, já tem 12. É com você, meu irmão. Olha o replay. Que atraso fenomenal de backside o Gabriel Medina. Estrondoso, bicampeão mundial. Vibrou demais. E você vê como o cara é faro pra tubo, né? Exato. Ele manteve a linha alta, assim como o John John fez lá em Margaret River. Olha aí. Olha o George Smith. Nessa bateria, ele também saiu atrás. Mas aí, quando ele resolveu fazer a sua primeira onda... Já colocou um tubaço clássico de frontside. George, mais uma vez. George foi um adversário perigoso. E se ele passasse essa bateria, ele seria o campeão mundial. Exatamente. Belo tubo também do George Smith. George estava bem. Você pode ver que ele está ali na frente no placar, ó. Mas eu acho que essa vaca desestruturou a bateria de George. Daí em diante, George não fez mais nada e Gabriel foi tocando de nota o tempo todo. Exatamente. Ao Gabriel de backside. Vai fazer esse novo e alto aí. Atrasando com muita qualidade técnica o Gabriel. O tubaço na sequência. Espetacular, Gabriel Medina. Você viu que ele passou várias placas. Ele passa duas ou três placas. Brigando ali, guerreando com a onda. Depois solta o style e sai de coxa branca, irmão. Ele saiu dessa onda aí de coxa branca. Olha lá. Você vê a pressão que tinha dentro desse tubo. Exatamente. Está aí cumprimentando o fair play. Que aí quando terminou a bateria, automaticamente ele foi o campeão mundial. O Julian Wilson entra na bateria seguinte contra a Kelly. E está aí ele recebendo os parabéns dos seus adversários. A bateria final. A venda de backside está atrasada logo disso aí do Julian Wilson. Que tem um estilo lindo. Mas ainda não foi campeão do mundo. É. Julian, cara. Está na contagem regressiva, né? Mas assim, esse campeonato aí, cara, se Gabriel não faz o surf que ele fez, se Gabriel estivesse dependendo de um vacilo de Julian, Julian seria campeão mundial. Que Julian chegou na final. Exato. Julian chegou na final. Mas Gabriel estava tão no dia dele que não teve bateria difícil para o Gabriel. E olha como ele vai para esse backdoor. Belo tubaço do Julian saindo na sequência duas placas. Vibrou demais e sentiu que poderia vencer. É sempre uma bateria muito disputada, Gabriel Medina e o Julian Wilson. Julian faz esse tubo, dá uma limpada ali na onda, passa a mão no cabelo para ajeitar o tupete para sair. E Gabriel já mais uma vez para o backdoor. De novo o backdoor, de backside, estrondoso demais o Gabriel Medina. Calma demais, hein, Marco? Calma demais. Olha lá como ele faz as correções. Na hora que ele tem que jogar o corpo, ele joga. Na hora que ele tem que sair, ele sai. Gabriel tem um know-how. Gabriel é dominante nessa onda aí. Faro total dentro d'água. Faro total. Eu vou te dizer que, assim, a gente está tratando aqui, olha lá. Saiu, amigo. Saiu e tomando onda na cabeça. Exato. Esse lipo é grosso. Saiu pelo dog-doll. Lípo grosso. Pressão pura. Ele está tão bem fisicamente, tão confiante, que o cara sai ali limpo. Lípo, quero dizer, sai inteiro. Entendeu? Sai com a pressão, toma uma pressão na cabeça de uma onda pesada e sai lá, tranquilo. Gabriel, cara, ele tem uma confiança absurda quando ele está em Pipeline. É sempre uma onda muito vantajosa para ele. O ano passado ele fez sete high score em Pipeline. Mental fortíssimo. Mental fortíssimo. Ele domina essas ondas de consequência. Não é só Pipeline, né, cara? Numa curta carreira, Gabriel vai fazer... Curta não, né? Ele já está ficando até um veterano esse ano. Apenas 27 anos. Ele já vai fazer no final do ano. Gabriel já vai fazer sua décima etapa no tour. E ele já tem inúmeras finais aí em Pipeline. Ele já tem inúmeras finais em Tia Rupo. Ele já tem finais em Fiji. E todas ele ganhou. Todas ele ganhou. Ele fez muitas finais e ganhou só Pipeline, que ele só ganhou uma vez. O resto ele ganhou mais de uma vez. Exatamente. E Gabriel, nesse ano aí de 2018, ele fez a melhor apresentação da década em Pipeline. É verdade que nos anos 80, no final dos anos 80 e início dos anos 90, Tom Carroll e Derek Hu brigaram muito nessa onda. Fizeram as apresentações grandes. Um pouco depois, Andy Irons e Kelly Slater também fizeram grandes apresentações aí em Pipeline. Nosso querido amigo Renan Rocha fez o primeiro 10 do Brasil aí em Pipeline. Mas ao longo dessa década, ninguém está sendo tão dominante quanto o Gabriel Medina. E ninguém fez uma apresentação em Pipeline na última década como essa que o Gabriel Medina fez em 2018, quando ele se tornou bicampeão mundial. Bem falado, Marcos. E vamos falar de outros assuntos. Você viu os eventos especiais da WSL? Você gostou? Cara, eu gostei dos australianos. Eu assisti as etapas da Austrália, que aliás não teve a terceira etapa. Estava programado para ter três etapas e não teve. A terceira etapa foi cancelada, que seria lá no oeste australiano. Que inclusive as pessoas diziam que Tej Boron ia participar e tal. Eu queria muito ver Tej Zufano, que eu sou fã declarado de Tej. As duas primeiras etapas foram muito boas. Quem venceu a primeira foi Ita Iwi e quem venceu a segunda foi o Michael Wright. É importante dizer o seguinte, viu, Gasp? É uma coisa que eu observei nessas etapas aí. Cara, os caras, a velha guarda australiana, perdeu para a gurizada. Com certeza. Por exemplo, o Owen White perdeu... Bela lembrança. O Owen White perdeu na primeira etapa para o Ita e perdeu na segunda para o Jack Robson. E não foi perder assim, ah, perdeu... Não, os caras escovaram ele. Dois que voltaram esse ano para o Tour, né? É, o Jack Robson vai ser Hulk, né? Vai no primeiro ano, embora já tenha tido muitas participações no Tour. E o Ita Iwi está voltando. Exato. Com apenas 21 anos, né? Então, assim, eu acho que as australianas foram muito boas. Na Europa, teve a etapa da França e teve a etapa de Portugal. Ítalo venceu a da França e ficou em segundo em Portugal. Quem venceu foi o português Frederico Moraes. Mas Ítalo acabou sagrando-se o campeão da Eurocopa. Então, eu achei boa também. Mas a do Brasil, meu irmão, não deu. Para mim, não deu. Eu assisti tudo porque tinha que assistir, mas eu achei enfadonho, achei horrível. Não foi competitivo. Não, não foi uma competição. Foi uma festa. Parecia uma gincana. Vale dizer que a WSL fez uma estrutura muito boa. Colocou lá lendas como Andréa Lopes, que a gente estava fora do ambiente do surf há muito tempo. Fora do ambiente do surf, eu digo, fora das câmeras. Exato. A gente viu Andréa Lopes, que é uma surfista fantástica. Importante resgatar isso, né? Exatamente. Vimos o Fábio Fabuloso Gouveia, a FIA lá como juiz. Vimos também o Bruno Bucaiuva, que é um cara que entende muito de surf. A entorragem, a equipe, foi toda muito boa. Mas o formato da competição, eu não gostei. Achei desnecessário. Achei que a gente podia ter algo como fez a Europa e a Austrália. De verdade, eu não gostei. E esse retorno do circuito, você está empolgado? Estou empolgadíssimo. Louco para que comece logo. A gente está aqui, vamos voltar agora em Pipeline, depois de um ano parado. O circuito mundial, depois de um ano parado. Eu acho que a entrada de, a confirmação de D-Land. Excelente. E o retorno também de Sunset Beach e de Stemelane, vai fazer com que o circuito ganhe muito. Eu acho que o circuito vai ser um circuito mais competitivo. Embora Stemelane teve um ano, se não me falha a memória, foi 2003, 2004, que não teve campeão, porque simplesmente não tinha onda. Então acabou, acho que acabou no penúltimo dia, alguma coisa assim. Mas é uma onda boa. Quando ela funciona, é uma onda muito boa. O que eu não gostei realmente desse anúncio foi que a questão da final ser em Trestor, né? Você não curtiu muito? Não, eu não curti. Eu acho que é uma onda muito... É uma onda perfeita. Nos melhores dias, Trestor é a onda dos sonhos. Tem que estar naquele dia, né? Tem que estar naquele dia. A onda é muito boa. A onda é excelente. Mas é uma onda fácil. Não cria nenhum grau de dificuldade para quem está lá remando. Aquela onda não é pipeline. Aquela onda... Pô, todo mundo do surf esperava alguma coisa do tipo Desert, Metal Eye, Fiji, até Micronesia, que é um lugar que as pessoas pesquisam muito, mas que nunca teve no circuito mundial. Aí a WSL vem com o Trestor, que é aquele três pezinho, que se pegar o dia bom, ótimo. Mas a verdade é que nas últimas competições de Trestor, estava sempre muito... Foi enfadonho até, tá? Último ano de Trestor, acho que foi o Filipinho que ganhou, se não me falha a memória. Filipinho e Silvana Lima, masculino e feminino. Mas estavam aqueles três pezinhos faceiros, sabe? Outros anos também, vento, pouco volume de onda, com pouca onda, enfim. Eu não gostei, mas vamos aguardar para ver o que será, né? O importante é que tem talento dentro da água para demonstrar a capacidade. Exatamente. O circuito está voltando e a gente, para comemorar o circuito, nós fizemos essa bela blusa. Blusa, mostra o site aí, por favor. Belíssimas blusas. Essa blusa, se você quiser adquirir, em comemoração ao retorno do circuito, nós vamos fazer uma de cada etapa. Você pode entrar no site da VisionSurf, www.visionSurf.com.br, ir aqui em loja e fazer a sua compra. Ou ir aqui no menu loja, já aqui em cima, e fazer a sua compra. Tem vários modelos. Tem esse modelo aqui, que nosso amigo Gaspari, que está em ótima forma e nunca fez cirurgia. Né, Gaspari? Nunca fiz cirurgia, estou em ótima forma. Boa alimentação, né? Boa alimentação, né, pai? Pratique atividade física também. Ele iria usar, mas não gostou. Não, não gostei não. Amei as camisas, só que o tamanho era GG. Então, para mim não dá. Eu vi estupê. Você pode comprar aqui, você pode clicar em comprar, você pode analisar a blusa com mais detalhes. Aqui abre um zoom. E aí você vai fazer o pedido. Tem todos os tamanhos. Modelo feminino. Modelo feminino também. Você tem aqui parcela. Você parcela até três vezes sem juros. Facilitando bastante, né, Marcos? Facilitando bastante. Se você gostou, fica à vontade. Vá no site da Vision Surf e adquira a sua para cada etapa. A gente vai ficando por aqui. Acompanhe a Vision Surf pela CNT Bahia. CNT Bahia, canal 18.1 na TV aberta, canal 14 e 514 na NET. Para Salvador e região metropolitana. E para você que não é de Salvador, você pode assistir através das nossas redes sociais ou através do CNT Play. Baixe o aplicativo da CNT Play. Está disponível tanto para Android quanto para iOS. E assista de onde você estiver. Grande abraço da Vision Surf. Aloha! A brasa forçada para a absoluta falta do que falar. A semana passada a WSL anunciou duas... 3, 2, 1, Alex. A Liza está... Deixa a galera. Não estou comprometendo de novo. Fique tranquilo. Matar o sadode de todos os atletas. E comemoramos o risco do fodeu. Matar de todos. Matar de todos. Matar de todos. Matar de todos.